É rapaziada, olha aí, que livramento, olha Meu Deus, velho Graças a Deus, ó Ali, ó, que eu caí, eu levantei a mão Eu vi que não aconteceu nada, né? Eu bati o pé, senti um pouco Mas eu vi que não aconteceu nada Já levantei a mão, agradeci, sentei ali Que foi livramento de Deus mesmo, hein? Aqui, ó, olha o estado Que ficou a motinha, acabou com a motinha Aí E o gol Uma porrada dessa Só Deus mesmo Galera, passando aqui, ó, deixei o vídeo pra vocês verem Do acidente aí Pelas imagens, né, pelo estrago na moto E no carro Fala, nossa, cara, acabou, né? Mas, mano, graças a Deus Quem vocês viu no vídeo aí, eu levantei a mão na hora Agradecer a Deus, porque eu vi que não aconteceu nada comigo Eu tinha sentido o pé Mas olhei, o pé tava ali Eu falei, tá tranquilo Então é isso, tem que agradecer a Deus mesmo Obrigado a todo mundo que manda mensagem No Instagram lá Tamo junto Tô bem na condicionada Fiz só arranhando só E o bem material A gente foi atrás Demorou? Valeu, tamo junto Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau